Tá aí, ou 500 mil ou 1 milhão, você faz aquilo que for mais perto da sua realidade. Ou você trabalha no curto prazo, 3 pacientes por mês cobrando 5 mil, ou 5 pacientes cobrando 3 mil. Metas, totalizando em pacotes, por mês, 15 mil reais. Ou você trabalha com metas mais amplas, 7 pacientes cobrando 4 mil, ou 4 pacientes cobrando 7 mil, ticket de contrato 28 mil reais por mês. 28 mil reais por mês, então gente, ou você, numa meta mais de curto prazo, por mês, quanto que eu tenho que fechar por mês? Minha clínica tem que fechar 28 mil reais por mês, ou ela tem que fechar 15 mil reais por mês. E você coloca a meta de fechar 3 pacientes por 5 mil, ou 5 pacientes por 3 mil. E se for outras metas, você coloca os valores e multiplica baseado na sua realidade. Qual a realidade? Quanto é que você tem de pacientes novos por mês? Quantos orçamentos você passa por mês? Então aí entra a sua meta. Uma meta mais arrojada é quando você investe muito dinheiro, você traz técnicas de captação de clientes, e você não quer mais preenchar 3, 4 pacientes, você quer fechar 7, 8. Então nós estamos falando aqui de uma caminhada um pouco maior. Então você fecha 7 pacientes de 4 mil, ou 4 pacientes de 7 mil. Sabe? Essa é a jogada. Aí você vai para um ticket de 28 mil por mês. Então esse é o princípio. Quantos pacientes você fecha por mês e qual é o valor que vocês fecham? Este é o princípio. Então você tem uma meta de curto prazo. Então foi determinado que todo mês eu tenho essa meta. Agora é claro, naturalmente você vai ganhando números, você vai ganhando um histórico, e quando você já está no terceiro, quarto mês captando dessa maneira, você já tem uma média de quadrimestre ou bimestre ou semestre. Então quantos pacientes por semestre, por exemplo? Poxa, se eu tenho 3 pacientes por mês, eu vou ter 18 por semestre. Há um ticket de, vamos lá, de 5 mil, eu vou ter 18 no ano. Então vai dar as 40, eu vou dar 9, olha aqui. Então essa é a dinâmica aqui. Médio. Se você tem 15 mil de contrato, e você tem no ano, mês, vezes 12, dá 36 pacientes no ano. Então 15 mil por mês, vezes 12 meses, 180 mil. Aqui é a média de curto pra ganhar 500 mil em 3 anos. Aqui é a média com mais clientes. Se você pega 28 mil por mês, se você fecha 12 meses, dá 70 pacientes. 336 mil. Então isso está correlacionado, 180 a 336, está correlacionado ao quão grande você está pensando. Não é o contrário, espera o cliente vir fazer média, vai atrás pra fazer as médias, vai atrás do cliente. Usando argumentos, usando investimento pra trazer o cliente, fechar um ticket de 15 por mês, ou 28 por mês, ou um número que você entenda que é legal pra sua clínica. O fato é que se você tiver 3 pacientes por mês, em um ano, você fez 180 mil reais em contrato. E se você fez 28 mil reais por mês, que é uma meta maior, de 7 pacientes a 4 mil, ou 4 pacientes de 7 mil, depende do público-alvo, você já está no ano de 386 mil. E aí o que você faz? Multiplica por 3 anos agora. Eu tenho 36 no ano, 36 vezes 3 anos, 108 pacientes, 180 mil por ano, está aqui, vezes 3 anos, 540 mil, bateu, 500 mil, 3 anos. Aqui você tem, numa média de médio prazo, longo prazo, você tem 336 mil por ano, num número de 70 clientes, no ano, gerando 3 anos aqui, vezes 336, 1 milhão e 8. Ou seja, perceberam, gente, perceberam que a grande diferença que tem é o quanto você coloca de energia pra fazer essa rota? Então eu mostrei isso ontem e mostrei como é que se faz o pacote fechado. Logo em seguida eu passei isso e já fui pro pacote fechado. E no pacote fechado eu expliquei a técnica e aí veio a colega e já mostrou hoje de manhã que ela usou a técnica e deu muito certo. E deu muito certo. Por isso que quando a gente tem que ter metas, nós precisamos ter, não só a meta, nós precisamos ter a garra de buscar e bater essas metas. Não tem outra forma, gente. Não existe outra forma. Tá? Não existe. Outra forma de você não, de você se preparar, de você ir atrás do seu negócio. O certo é você colocar uma meta de curto, média e longo prazo e em cima dessa meta de curto, média e longo prazo você fazer os investimentos adequados. Tá certo? Se você imaginar uma meta de 3 clientes por mês a 5 mil ou 5 a 3 mil, nós estamos falando em contrato de 15 mil reais mais em ortodontia que você atende em um dia. Então, vai depender muito de como você enxerga a ortodontia. Então, nós mostramos todo esse papel, todo o papel, mostramos todas as formas, mostramos também, gente, a diferença que ocorre quando você usa uma metodologia. a metodologia que nós usamos foi aquela de criar um paciente hipotético, não sei se alguém estava aí, criar um paciente hipotético e esse paciente hipotético levaria a isso. Então, de novo, eu mostro pra vocês como que a coisa funcionou bem. Aí, de novo, eu mostro. Obrigado, eu usei a tática de mostrar um orçamento falso e funcionou. Dois casos fechados de pacote. A meta dela, gente, pode ter certeza. Se a meta dela é 500 mil em três anos, ela em um dia fechou dois casos. Ela tem ainda, ela pode passar pra uma meta maior que é a meta de um milhão no ano. Então, observe que tudo é treinável, observe que tudo é possível. Depende, sim, de você chegar com a ferramenta pronta, com a conversa certa, sabendo utilizar, então, do modelo de negócio que a gente tem. Tá? Tá?